Então, boa noite, galera. Estamos iniciando o intensivo do módulo 1, a aula 1 agora. A primeira aula é sobre Leak Finder, e é uma aula que traz muitos dos gatilhos necessários para entender todo o restante do curso. Bom, nessa aula, mais uma vez, eu vou pedir para vocês participarem ao máximo no chat. Não se preocupe em acertar, errar alguma coisa do gênero. O foco maior da gente nesse momento é tentar absorver o máximo de informação nova. E às vezes, por mais que você dê alguma resposta que não está dentro de uma coerência certinha, esse próprio feedback seu pode trazer uma linha de raciocínio que vai te auxiliar, algum gatilho e coisa do gênero, beleza? Como padrão para as aulas sobre o intensivo, elas não são aulas muito longas. No curso normal, sem ser o intensivo, essa aula durou em torno de duas horas e meia. Então, foi uma aula bem longa. Mas aqui no intensivo, eu enxuguei essa aula para ela ser mais dinâmica e tratar de todos os conteúdos que foram passados na aula padrão, beleza? Vocês não vão perder em nada de conteúdo. E o plano vai ser a gente traçar a questão de leakfinder. Ok? Então, acredito que o áudio está saindo direitinho. Só me dê o feedback aí, se vocês estão me escutando direitinho no chat. Só para não ter erro. Só mandar um ok. Show de bola. Então, vamos para esse início. Antes de eu começar a passar o primeiro slide aí, eu vou só passar o cronograma dessa aula, que é bem simples. Nós vamos olhar a questão de leakfinder, questão de gestão de bankroll, questão de volume, negativismo, uma outra parte, que é a questão de como estudar no pôquer. Nós vamos estar dando uma olhada nos teoremas em três mãos específicas. É muita coisa, mas como eu falei, o intensivo é uma enxurrada de informação para vocês pegarem e captarem ao máximo. Já vou adiantar uma das perguntas que vai ser, mas, Bernadinho, como é que eu vou fazer para absorver tanta informação assim? Todo final de aula, eu passo o material escrito dos slides. Só que o material escrito, em geral, ele não tem o que eu falo. Porém, todo fim de módulo, a gente traz o resumo do módulo, que é como se fosse um livro didático mesmo. Então, às vezes, se você, por exemplo, assistiu essa aula, pegou o material dos slides, ficou com dúvida em alguma coisa, utilize um dos chats lá, ou o próprio privado, para me perguntar. e mais para frente, fiquem tranquilos, que vocês vão ter acesso ao material escrito, para direcionar todo o conteúdo, para vocês não esquecerem de nada. Ok? Vamos iniciar essa barata aí. Bom, primeira coisa, conceito de leak finder. Leak finder vem do inglês mesmo, o pé da letra, procurar erros. uma das coisas que a gente mais vê atualmente, é jogadores anunciando aulas de leak finder, seria o quê? O cara vai lá, faz uma review do seu jogo, para identificar os seus erros, e como corrigi-los. E a pessoa acha que com uma review, vai fazer milagre. O cara vai identificar tudo que eu faço de errado, vai falar como que eu corrijo aqueles erros ali, e pronto. partiu a jogação da Emílio. Sendo que, uma review, duas reviews, três, não querem dizer nada. Pode ser que você está pegando, uma hand history de um dia, que o cara estava com preocupações na cabeça, que a mente não estava em ordem. Ou então, pegando um dia, que o cara runou, tudo que ele podia, e o jogo encaixou, por conta disso. Então, atualmente, eu vejo, a questão de review de leak finder, lógico, ajuda, mas eu não vejo como ponto chave, para criar bagagem de jogo. Eu acho que, em conjunto, com uma review de leak finder, a gente tem que ter, conteúdo teórico, que é o plano nosso aqui de aula. Porque não adianta nada. pensa só, você está lá, fazendo review, com um outro jogador, para ele identificar seus erros, você termina aquela review, ele te explica como corrige aquilo. E aí, na semana seguinte, você vai lá fazer sua review, sozinho, e você continua, sem conseguir visualizar seus erros. E aí, você vai ficar pagando sempre o cara, para procurar seus erros? Eu prefiro ensinar vocês, a achar os erros próprios, do que eu ficar lá, tendo que fazer isso para vocês. Apesar que, para mim, isso seria até bom, eu ia ter aulas e aulas para dar. Mas, na verdade, eu estou querendo simplificar um pouco o tempo de vocês. Ok? E eu vou partir para a primeira pergunta aí. Como, igual o Levi, o Levi em específico, eu acho que é o único que, que está da turma, que está desde o início, o Kroos, e o Vitor não estão hoje. A pergunta é, quais os meus maiores erros? Ou seja, eu vou passar essa pergunta para vocês. O que vocês acham que mais erram no PUC? Para o Levi em específico, que já viu esse material, depois do curso, hoje em dia, você vê que você está errando mais onde? Então, eu vou passar essa bola para vocês agora, para me entender um pouco do motivo que vocês estão procurando o curso. Para mim saber, onde que vocês acham que estão errando mais mesmo? Se, por exemplo, é no pós-flop, se é no pré-flop, se é na sizes, se é no mindset, se é na gestão de bankroll, enfim, onde vocês colocam o motivo dos seus erros, da maior parte dos seus erros, da maior frequência. Então, mandem para mim no chat aí, vou esperar um pouco vocês digitarem. E para o Levi em específico, eu pergunto para ele agora, a questão que, após esse período de um mês de aula, onde que ele vê que está mais difícil ainda, que ele ainda erra muito? Beleza? Vou esperar vocês digitarem aí. Não tem como abrir o microfone, porque eu acho que vai ficar muito bagunçado, até porque eu não conheço a voz de todos, aí fica meio confuso. Ele falou, eu continuo apanhando nas sizes. Tudo bem. Você não teve ainda muito bagagem teórica sobre sizes. Eu acho que é ok. Sempre lembrando que size bet, quando a gente não sabe a sizes que deve fazer, a gente tem sempre que se voltar ao padrão, ao standard. Mas, em geral, size bet está muito aliado a valor e blefe. Então, talvez, os dois conceitos ainda possam estar com dúvidas. Mas e o resto, pessoal? Eu quero muito escutar vocês, galera. Vamos ver. O Fernando falou, reta final de torneio é onde eu acho que erro mais. Tudo bem. Não é só você. Eu acho que é algo bem comum. Principalmente aquele jogador que começou a estudar, que está começando a ter resultado. É normal de sentir dificuldades em retas. O Acelorio enfrenta a tribete, pós-lope. Situações muito específicas, em geral, galera, elas tendem a ser dos menores erros. Vou explicar isso melhor ainda, mas deixa eu só acabar de ler o chat. Aí o Leo falou, range ainda está meio deficiente. Mas agora você já tem a tabela ali para te guiar. Mas isso que eu estou falando sobre menor frequência, maior frequência, é o seguinte, se um jogador vira para mim, na verdade eu vou pegar o exemplo do Assis, mas eu vou dar uma lapidada. Se eu viro para o Assis e pergunto para ele assim, qual você acha que vai ser o maior erro? Se ele virar para mim e falar assim, quando eu enfrento o tribete no pós-lope, será que se você está perdendo dinheiro, se você não está ganhando dinheiro, é só por causa desse erro? Em geral, no poker, a gente nunca trabalha em situações específicas. Tanto é que a gente nunca trabalha contra um range que é duas cartas. Tipo assim, a gente nunca vai trabalhar numa leitura onde eu vou falar assim, ah, o cara tem asa e rei, ele tem uma determinada parcela de combos de mãos. Então, com certeza, enfrentar o tribete no pós-lope pode ser um problema, uma coisa que você tem dificuldade. Mas eu acredito que ainda não deve ser o ponto-chave dos motivos de você ou não estar ganhando o dinheiro que você quer, ou o do gráfico que está andando de lado. Ainda não sei como é a questão de gráfico de vocês, hoje eu vou estar dando uma olhada. Deixei bem claro aí no próprio material, a gente tem que caçar o erro mais decisivo até o menos. Vou dar o meu exemplo. Quando eu estava na situação de vocês como aluno, na minha primeira review com o Gabriel Fagundes, a gente fazendo a review lá, eu acabei percebendo que size bet, ranges de open raise e preflops e valor e blef eram os três erros decisivos do meu jogo. Eu estava errando muito as sizes preflop e pós-flop, os ranges meus preflop estavam desajustados e o valor e blef eu não estava conseguindo assimilar bem o conceito. esses três erros aí acabavam por deixar o meu jogo completamente deficitário. Então, a gente sabia onde trabalhar. Para mim, eu precisei de uma review e um direcionamento para conseguir ajustar essas questões. Lógico, o valor e blef demorou muito mais ainda, mas eu consegui pelo menos entender o conceito. a gente começa a trabalhar pelas coisas que são mais decisivas. O que é mais decisivo no poker? As coisas de maior frequência. A maior frequência do poker que existe é o quê? O preflop. Se o seu preflop tem erros, todo o resto vai ter erro. Porque seu flop pode ter problema, seu turn vai ter problema, seu river vai ter problema, tudo porque você já começou a mão com o problema. Então, as suas maiores frequências vão ser os erros mais decisivos. Então, o preflop é o primeiro ponto. Depois a gente vai para o flop, depois a gente vai para o turn, depois a gente vai para o river. Ou seja, da maior frequência para a menor. O valor e blef ainda está difícil de aplicar corretamente no green. O valor e blef é difícil, sim, em geral. Geralmente, o player já tem dificuldade normal em valor e blef. Mesmo estudando, ainda derrapa. só que de tanto bater cabeça, tanto bater cabeça, chega uma hora que você assimila. Chega uma hora que você fala assim, agora está fluindo. Então, tem que martelar mesmo. Deixa eu ir também. Atualmente, o seu gráfico se baseia em que? Eu não sei se vocês são lucrativos. Eu não sei se vocês estão com o gráfico ladeira, eu não sei se o gráfico de vocês está andando de lado. Eu não tenho a menor ideia de como está o gráfico de vocês, mas a gente vai estar dando uma olhada. E a gente tem que se perguntar isso. Se eu sou lucrativo, por que eu sou lucrativo? Quais são os meus pontos fortes? Eu sei jogar pós-flop, eu sei mapear os vilões, a minha leitura é muito boa. Agora, se o meu gráfico está negativo, por que ele está negativo? Porque eu não estou estudando, porque, sei lá, eu não estou conseguindo ter foco? Tudo isso aí, galera, parece um pouco mais psicológico da gente traçar o nosso mental, mas é fundamental para um início de coaching a gente mudar um pouco da mentalidade. Entendeu? Então, a gente tem que procurar os nossos pontos fortes, mapear os nossos pontos fracos para conseguir trabalhar eles, para eles virarem pontos fortes também. Beleza? E aí, a gente vai chegar nessa primeira parte. A primeira parte vai ser o quê? É simplesmente analisar o gráfico de vocês e ver o que está acontecendo. Nós estamos aqui nesse momento, somos quatro pessoas, eu já estou com o gráfico do Pedro, eu peguei o gráfico do Pedro do 45 players, de 50 players em específico, e do Levi do 2590 players em específico. São as grades, no caso, que o Pedro quer dominar, e a do Levi aqui ele está grindando atualmente. Então, eu vou pedir para o Assis e, esqueci o nome, o Assis e o Fernando me mandarem o nick de vocês no chat. Ok? Vamos dar uma olhada aí no que vocês andam aprontando. do Assis. beleza. Nós vamos fazer duas coisas com essa estrutura de gráfico de vocês. A gente percebe que vocês dois são lucrativos, vocês estão no lucro, está no verde. Ok? Vamos olhar primeiro o gráfico do Assis. É um gráfico, estava, uma ladeira, aí ele começou a encontrar resultado, começou a iniciar um gráfico escada, que é o gráfico padrão de jogadores, e agora está enfrentando um pouco de variância. Tudo isso normal, mas vamos ver o que ele está jogando. Vamos ver o que você mais joga. As grades que você mais joga, você percebe que você é negativo, o que é um pouco estranho. você está gastando o seu tempo, a maior parte do seu tempo, em torneios que você não bate, ou que você não está conseguindo bater. Isso aqui é algo que a gente tem que mudar. A gente tem que investir o nosso tempo de forma que ele nos favoreça. Correto? Então, por exemplo, vou pegar um gráfico aqui, do 45 players. Esse que você mais perdeu o dinheiro. só para vocês terem ideia, eu vou montar a curva de evolução desse gráfico. Desse gráfico aqui. Beleza? Vou dar um print screen aqui. Deixa eu só abrir o paint mesmo. Não, mas Bernardo, você usa o paint para fazer isso? Dá para fazer no PowerPoint, dá para fazer em um monte de lugar, mas o paint serve. Bom, está aqui. Esse é o gráfico do Assis. Só que a gente tem que pegar uma ideia de curva de evolução. Quando a gente pega um gráfico lucrativo, a gente tem que ver a curva de evolução de para onde o gráfico está indo. Mas e quando o gráfico está negativo? A gente faz simplesmente o seguinte, a gente pega aqui o ponto zero e traça ele em conjunto com o ponto final. E vamos dar uma balanceada aqui. consegue perceber que está pegando os pontos mais chaves desse gráfico. Agora, para onde que essa linha está apontando? Para baixo. Se a gente estender essa linha por, sei lá, quantos mil jogos aqui, vamos pegar aqui por mais 500 jogos, por exemplo, ela não vai subir. E essa é a vantagem de você estar no curso. Nesse momento, você tem que colocar na cabeça o seguinte, eu estou nesse curso para justamente isso não acontecer. Fazer, por exemplo, esse gráfico, apontar para cima e aparecer uma curva de evolução que o gráfico vai tender a ser lucrativo. Aqui, com essa estrutura, se você não estivesse procurando estudo nenhum, a sua linha de gráfico iria tender a continuar negativa e você iria tender a continuar perdendo dinheiro. Beleza? Essa questão de curva de gráfico assim, vou até pegar uma linha menor só para fazer aqui novamente. Essa linha de curva de evolução, na verdade, ela tem que ser feita sempre. Você pode fazer isso com qualquer gráfico. Nós vamos fazer mais alguns exemplos que é para vocês verem o motivo de que vocês não estão ganhando grana. O motivo que, de repente, aquele cara que tem um hit muito forte, não tem uma curva de evolução. Esquenta a cabeça não, velho. Até então, nada muito teórico aqui. Eu só estou trazendo algumas partes sobre análise de gráfico e curva de evolução. Que é um pouco da questão de ver para onde o seu gráfico tende a ir. Você olhar para o seu gráfico e falar mas e daqui a mil games? Para onde o meu gráfico vai? No caso do Assis, como eu disse, nessa grade em específico, se ele continuar assim, a tendência é ele continuar perdendo dinheiro. Ou então o gráfico começar a andar de lado. Porém, em nenhum dos cenários é o que a gente espera. Vamos pegar mais um gráfico aqui. Vamos pegar aqui, do Fernando. O Fernando já tem um gráfico onde ele está em uma fase que as coisas estão encaixando. Com certeza, isso aqui é uma curva de evolução notória. se a gente pegar a curva de evolução do Fernando do gráfico full dele. Vamos pegar um novo. A curva de evolução vai seguir o mesmo princípio. Só que nós vamos pegar aqui um pouquinho para baixo. Essa é a curva dele. Se ele continuar estudando dessa mesma pegada, indo para o jogo volumando, a tendência é o quê? Que essa reta suba e continua aqui. Conseguem visualizar isso, galera? A curva de evolução é muito simples de entender. Quando você estende ela, na medida que você estende ela, você sabe para onde você vai poder ir, mantendo essa mesma pegada. Ah, mas enfrentei uma variança muito forte, Bernardo. Tudo bem. na medida que você for enfrentando um pouco de variância, você vai mapeando sua curva novamente, para ver onde ela está pegando, como está sendo a sua progressão. Sempre tomando cuidado, porque quando chega a break-even, a sua curva de evolução vai tender o quê? A ser ladeira para baixo. Então, prestem atenção nesse tipo de coisa. Parece ser um conteúdo simples, mas a curva de evolução vai te guiar, principalmente para te dar confiança nos momentos ruins. Ah, não está tudo dando errado. Aí você vai lá, faz a sua curva de evolução e você fala assim, no momento não está dando certo, estou pegando uma faixa de variância, mas meu gráfico está tendendo a ser uma variância, está tendendo a apontar para cima. Então, pronto. Isso vai te dar confiança e vai te nivelar um pouco do seu mindset. Beleza? Vamos pegar aqui, manda seu nick aí, velho. chegou aqui agora, você está com o nome de iPhone aqui, mas tudo bem. Manda seu nick no PS para a gente fazer a sua curva de evolução também. Aqui, eu nem vou estar fazendo a curva do Levi, mas a curva do Levi também é a mesma coisa. Ela vai passar aqui, sendo que a gente vai puxar só um pouco para baixo e a curva dele tende a ser para cima. O que foi a primeira coisa que eu falei para o Levi quando ele iniciou o curso? Eu virei para ele e falei, olha, a primeira coisa que a gente vai trabalhar para fazer é para apontar o seu gráfico para cima, para a curva de evolução começar a aparecer. E é isso que está acontecendo. Lógico, os limites que eles jogam são menores? Sim. Porém, a curva aparece da mesma forma. Então, o plano está sendo correto. Acredito que ele caiu a conexão dele, mas tudo bem. Sobre curva de evolução, realmente, não tem muito que eu possa falar a mais do que isso. poderia ficar destrinchando aqui muitas das questões teóricas sobre estatísticas, porém, nas aulas, por exemplo, de early game, middle game, late game, e reta, eu vou trazer todas as referências necessárias sobre estatísticas, sobre finalização precoce, enfim, tudo que for necessário de se interpretar dentro do Sharkscope, eu vou estar trazendo dentro das aulas mais específicas. Por isso que eu não vou estar falando muito sobre isso agora, ok? Qualquer coisa, mais para o final da aula, abro uns 5 minutinhos para dúvidas e vocês me perguntam de repente, ah, qual que, por exemplo, finalização precoce que eu devo atingir, eu já vou dando alguns spoilers que são bons de traçar, mas, por exemplo, a galera, quando usa o Sharkscope, elas focam muito no que? Finalização precoce, vai olhar muito do ROI e do volume, mas existe referência para finalização de tempo mediano, finalização tardia, finalização de tempo mediano dos 40%, mediano para tardia, tudo isso existe referência que vocês têm que buscar ficar dentro das metas, para o seu jogo ficar ajustado, beleza? mas, enfim, depois libera seu gráfico lá, para ficar mais fácil da gente poder acompanhar sua evolução, beleza? É um centavo, acho que tem que mandar um ou três centavos que tem que mandar para o Sharkscope, depois eles devolvem, mas não esquenta a cabeça não. No meu gráfico aqui, esse é o gráfico de hoje, mas o gráfico que eu pego como referência, se por um acaso vocês tiverem curiosidade, quero muito saber quais que são as referências de finalização tardia, ou então de finalização mediano para tardia, as referências vocês podem achá-las aqui, deixa eu pegar elas aqui para vocês, vocês veem aqui, procura no meu nick a grade do 2545 players, que é onde eu tenho uma amostragem maior, um gráfico muito bom e tal, e as estatísticas daqui estão todas dentro do padrão, está tudo dentro da margem correta, lógico, pode ficar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, eu vou trazer as margens máximas e mínimas durante as aulas específicas, mas aqui vocês têm um apaziguado de mais ou menos o que vocês precisam atingir, ok? Finanção precoce e demais informações, beleza? Mas, sobre o Sharkscope não vou enrolar muito, para a gente poder trabalhar as outras áreas com calma, lembrando, como eu falei, as aulas são mais enxutas, então nós não podemos passar muito de uma hora e meia de aula, ok? Sobre essa primeira questão, o conceito de leak find é igual, é achar leaks mesmo, achar erros, nós traçamos aí alguns dos erros que são maiores, principalmente vocês me deram esse feedback e procuramos a questão de por que alguém é lucrativo e o por que que alguém não é. Tudo isso aí ainda é muito padrão. Deixo bem claro na imagem aí, eu até falei em algum dos gráficos que eu falei assim, ah, aqui é o gráfico degrau, que é o gráfico que todo mundo joga poker quer obter, né? O gráfico degrau é simplesmente o gráfico que está em verdinho aí, o gráfico que a gente não quer é o eletrocardiograma, um sobe-desce maluco. Então, essa daqui é a progressão para um gráfico bacana, beleza? Vamos para o próximo slide. Esse aqui é um exercício que eu faço, já fiz com o Levi, vou fazer com ele novamente para ver o que mudou, né? A gente vai poder comparar com o exercício que ele fez na aula padrão, né? Que é um exercício psicológico onde vocês vão ver um monte de palavras aí e vocês têm que escolher três delas. As três primeiras que vocês fixarem aí e acharem que são relevantes, vocês têm que me mandar no chat agora. Por que que é isso daí? As três primeiras coisas que vocês olharem aí e acharem que são focos são onde vocês mais se apegam. Então, mandem para mim no chat aí três desses pontos que para vocês são decisivos. Podem mandar aí, eu vou esperar vocês mandarem, mas não fiquem olhando tudo, porque vocês vão ficar com dúvida. É vocês baterem o olho e as três que mais chamarem atenção, vocês me mandam. Esse é um tipo de exercício psicológico para ver onde vai estar o maior foco de vocês. A questão muito mais mental mesmo, uma área psicológica. Então, mandem para mim no chat aí, escolham três e mandem para mim no chat. O Levi, se não me engano, eu até recordo o que ele me mandou nas primeiras aulas, mas não necessariamente vai ser igual. então, enfim, o Assis falou, não ter planejamento, não saber foldar e falta de foco. Tá ok, tudo bem. Vou esperar o resto pessoal responder e aí eu vou dar um parecer sobre cada um de vocês. Tá ok? Mas procurem participar, galera, igual eu falo, quando vocês estiverem participando de um curso, vocês têm que procurar absorver e extrair o máximo de coisa minha. Então, tipo assim, o que vocês puderem me encher o saco para descobrir ou então para ter de informação nova, utilizem. Beleza? Participar dos chats aí é uma forma de eu conseguir ter um foco individual com vocês. Então, por mais que eu fique parecendo meio chato eu ficar estimulando vocês a participarem, é o ponto-chave de um curso que vocês vão passar e aprender pouco de um curso que vocês vão passar e aprender o máximo possível. Beleza? O Leandro falou, seis e bete desajustada, valor e blefe e blefar demais. Ok, tudo bem também. O Fernando falou, não saber estudar, não ter planejamento e não saber foldar. Blefar demais, não saber foldar e valor e blefe. O que eu posso tirar como bagagem e foco de vocês como turma? em geral, pelas respostas em si. Vocês têm problema para foldar as mãos. Quem tem problema para foldar as mãos tem problema com o que? Com leitura de range. Quem tem problema com leitura de range tem o que? Não consegue montar ranges, não consegue construir ranges. Olha como é que eu vou destrinchando possíveis leaks que vocês têm sem ouvir nenhuma review. Provavelmente, quem fala para mim que não consegue foldar, tem problemas em dar range para o vilão. Primeiro ponto que eu acho que vale muito a pena a gente focar. Falta de foco é muito mais de uma questão de disciplina. A gente tem falta de foco na medida que a gente não tem disciplina de sentar a bunda na cadeira, fechar tudo, fechar Facebook, fechar WhatsApp, fechar tudo e focar em uma coisa. Eu até falei isso para o Levi uma vez já, mais de uma vez inclusive. Quando a gente divide a nossa atenção em mais de uma coisa, a tendência é que a gente não faça nenhuma nem a outra bem. Então, foco total, pô. Se a gente quer ganhar dinheiro, imagina só se vocês fossem aí, tivessem, coloquem na cabeça se vocês estão trabalhando, por exemplo, com alguma coisa que assuma risco. Vocês estão trabalhando aí com a motosserra, qualquer erro você perde o braço. É basicamente isso, só que você está trabalhando com o seu dinheiro, qualquer erro você está perdendo o seu dinheiro. Então, foco é uma coisa que vocês precisam ter, mas é uma questão de disciplina. Eu não consigo ensinar para vocês como ter foco. Eu consigo falar para vocês como não perder o foco. Beleza? Terceira coisa que foi mais falada aí, não ter planejamento. Quando vocês estão fazendo um curso, acredito que a primeira coisa vocês já estão tendo planejamento. Vocês se planejaram a fazer um curso. Nice. Isso aí é um ponto super positivo. A questão é o que mais que eu preciso de ter como planejamento? Gestão de bankroll, metas, rotina. Ah, mas para jogador de pôr que eu tenho que pensar em tudo isso? Sim. Cabe para nós, acredito que muitos de vocês já sabem, por exemplo, que quando eu joguei no samba, eu tinha lá rotina, eu tinha planejamento, eu tinha metas. Só que eram todas tão pesadas que eu comecei a perder saúde. E aí, o que eu tive que encaixar dentro do meu planejamento? Qualidade de vida. E aí, o que foi que aconteceu quando eu quis encaixar qualidade de vida? Eu saí do samba. Mas não porque lá é ruim, mas é porque não tinha como eu ter uma rotina igual eles queriam. planejamento é fundamental. Afinal de contas, para vocês ganharem dinheiro, obviamente, pode ser por hobby, pode ser por profissão, em conjunto, tem que te fazer bem. Se não te faz bem, não vale a pena aquilo. Beleza? E por último, que foi mais falado também, não saber estudar e questões de valor e blefe. Valor e blefe, galera, provavelmente vocês já devem ter visto aulas sobre valor e blefe e mesmo assim não adiantou. O Levi, eu dei a aula para ele sobre valor e blefe e ele ainda tem dificuldade. Valor e blefe, o conceito é muito fácil e por isso a maior parte do pessoal não valoriza. Ah, valor é jogar contra mãos piores que a nossa. Blefe é fazer com que mãos melhores foldem. Tipo, o conceito é muito fácil de entender. Colocar em prática, não. Isso daí é algo que boa parte dos jogadores ser criativos, iniciantes e regs iniciantes tem dificuldade. Então, como que a gente melhora na questão de valor e blefe? Lógico, vocês vão ter a aula sobre a teoria do valor e blefe e tudo mais, que se não me engano é a próxima aula, aula de amanhã. Mas, também, vocês precisam fazer o máximo de análises de mãos possíveis lá no chat, porque lá vocês vão ter direcionamento. Enquanto, o Levi é a prova viva disso, ele manda muitas mãos lá. E às vezes, eu só viro para ele e falo assim, ele manda a análise e eu falo, mas no flop, você está se betando por valor ou por blefe? E aí, eu estimulo ele a pensar o quê? Os ranges, o porquê que ele está fazendo aquilo, e coisas do gênero. Valor e blefe é difícil mesmo, porém, quando você aprende isso, o jogo fica muito fácil, muito fácil mesmo. Beleza? Nós vamos ter aula específica sobre isso. E sobre como estudar, não saber estudar, que também é um problema bem grave, porque muitas das pessoas, o exemplo mais claro, e talvez alguns de vocês vão se familiarizar. Teve uma vez que eu dei essa mesma aula e eu virei para o cara e falei assim, mas como que você estuda? Aí ele falou, velho, eu faço review. Aí eu falei, beleza, mas você sabe como é que eu faço uma review? Aí ele falou, ah, velho, eu vou lá, passo as mãos e vejo se está tudo certo. só que já era mais que notório que o aluno em si não tinha bagagem teórica nenhuma. Tipo, ele sabia o que fazer para estudar, por exemplo, ele poderia fazer review, mas ele não sabia achar os erros dele. Ia adiantar alguma coisa? Não. Ele ia fazer review e continuar errando as mesmas coisas. Porque tudo que ele faz no jogo, na review, ele ia fazer igual. Isso é não saber estudar. É ser, de repente, você está focando na coisa errada. Estou fazendo review, mas eu não sei os conceitos básicos. Então, você teria que estar investindo, não em review. Em teoria. Saber estudar é fundamental. Foco é uma coisa que eu coloquei no meu jogo e deu uma diferença enorme. Sim, realmente é algo que dá uma diferença enorme mesmo. O maior exemplo disso foi um exemplo que eu tive no samba, quando eu estava jogando lá no início do samba e eu estava jogando em torno de 20 telas simultâneas de MTT e estava até sendo lucrativo. E aí, o pessoal virou para mim e falou, olha, você não vai jogar 20 telas mais. Máximo 8 para você aumentar seu foco. Consequentemente, o meu ROI aumentou junto. Porque se em 20 telas eu era lucrativo, em 8 eu iria continuar sendo, mas com um foco muito maior. Então, o foco faz o nosso aproveitamento ser melhor. Esse exercício, galera, eu trago para meio que entender um pouco de vocês, o que vocês estão passando e também para vocês visualizarem que em meio a muitos problemas que se pode ter, alguns chamam mais atenção que outros. Para vocês mesmos. Por exemplo, ninguém falou que tem um mindset weak. Ninguém falou que tilta. Ninguém falou que quando perde o asas para o 2-2 fica maluco e quer quebrar o PC. Aí eu estou falando isso aqui agora e as pessoas estão pensando assim, putz, tem esse negócio. Quando eu penso que eu tenho um mindset que é fraco, todo o resto desses leaks aqui aparece. Eita. Esse tipo de quadro aqui é um quadro que um leak puxa o outro. beleza? Então vocês têm que saber lidar com isso. E não adianta abraçar tudo de uma vez. A gente vai corrigindo um por um com calma que assim as coisas andam. Querer abraçar tudo aqui é a mesma coisa de não abraçar nada. Vai todo mundo. Eu queria abraçar todo mundo aí e no final das contas todo mundo passar por baixo. então realmente ficar atento. Isso é um exercício psicológico. Eu utilizo ele há um bom tempo não só para leak finder mas para muitas outras coisas para ver a percepção que vocês têm em cima de várias palavras sobre um tema específico. Mas vamos continuando aí. Sobre gestão de bankroll leak finder é uma parada onde a gente está procurando erros no seu jogo não só no seu jogo durante o game. Às vezes tem que pensar também no seu erro de gestão de bankroll. E aí eu trago três perfis. Eu não sei qual perfil que vocês usam não sei o motivo que vocês usam nem onde vocês aprenderam isso mas existem três tipos de gestão. A gestão agressiva a gestão padrão e a gestão conservadora. Por exemplo eu nesse início de ano eu estava querendo jogar cash cash game. né Enquanto eu queria jogar cash game eu queria jogar sem ter nenhum problema de bankroll e aí eu estava jogando NL5 com bankroll para jogar NL25 ou seja meu bankroll estava muito alto até para aquele NL aquilo me favorecia só que existia um motivo para isso. Galera todas as vezes que vocês forem montar uma gestão de bankroll vocês podem optar qualquer uma das três aí porém no início vocês tem que pensar em uma coisa específica eu preciso ter um porto seguro dentro do Poker Stars o exemplo disso claro é por exemplo o R$25 quando eu comecei a jogar o R$25 acabou se tornando o meu porto seguro quando eu vi que eu bati o R$25 que eu conseguia ser lucrativo lá que eu poderia jogar ali várias e várias vezes e saber que eu iria continuar ganhando grana aquilo ali me deu um conforto que eu poderia montar outras gestões porque se eu perder um pouco ali eu volto no R$25 e recupero tanto a confiança como o bankroll porém eu precisava ter a certeza que eu teria uma grade de recuperação então a primeira coisa que eu vou dizer para vocês sobre gestão de bankroll não é o que vocês devem jogar o que vocês não devem jogar ou quantos bainhos vocês devem ter a primeira coisa que eu vou dizer é criem o seu porto seguro se for na grade turbo igual do Pedro 45 players turbeta de R$50 faça aquela grade ficar uma grade onde você bata com tranquilidade porque após isso galera após você bater uma grade em específico seja R$25 seja R$1 seja qual for você sempre vai ter ali um local para voltar a sua confiança voltar ao seu BR e aí tipo assim vou dar um exemplo hipotético eu estou jogando lá os R$25 e aí eu subi para a grade de R$1 com R$50 eu já sei que eu bato R$25 sem nenhum problema e aí eu quero dar alguns tiros no R$1 mas eu não tenho 100 bainhos que eu sou conservador eu não tenho então o que eu posso fazer? criar um stop loss olha eu tenho R$50 de BR R$20 desse bankroll eu vou utilizar na grade de R$1 se o meu BR cair a menos que R$30 eu vou voltar na grade de R$25 para nivelar o meu BR novamente para nivelar a minha confiança ah mas Bernardo então eu vou jogar um dólar com uma gestão agressiva por exemplo qual o problema? se você consegue ter um porto seguro onde você recupera o seu bankroll sem problemas e recupera a sua confiança e eu não vou ficar ditando a sua grade não só tem a disciplina de ter seu stop loss para fazer você voltar na grade específica lá que você já bate e recuperar beleza? então essa é a melhor dica que eu posso dar sobre gestão de bankroll isso vale para cash game isso vale para MTT isso vale para para sitting goal no geral serve para qualquer qualquer estrutura ok? criem o seu porto seguro o Pedro falou eu estou com um BR maneiro mas não aumentei meu limite porque não estou muito lucrativo na modalidade sem problemas se você está com um bankroll confortável utilize uma parcela dela você mesmo pode montar esse planejamento vocês mandaram até aí agora há pouco que não tem planejamento a dificuldade em se criar um planejamento ou abre uma planilha ali no Excel mesmo e bota lá meu bankroll 100% é X por exemplo eu estou com 500 dólares de bankroll quando eu perder 20% dele eu já vou voltar na minha grade padrão isso sim eu perder é só para você ter diretrizes assim como de move up meu bankroll chegou a X dólares agora eu já posso subir de limite então criem os degraus que vocês querem traçar realmente eu não vou fazer isso para vocês cada um vai ter seu estilo e não adianta eu querer fazer isso para vocês também porque eu não controlo as coisas eu não sou um time por exemplo onde eu vou te dar o dinheiro o dinheiro é de vocês pô vocês vão controlar o dinheiro de vocês e não adianta eu falar muita coisa então sobre o bankroll tenham disciplina criem um stop loss procurem ter um porto seguro que é para nivelamento de BR e confiança e criem um planejamento de move up e move down o move down seria um stop loss também ok isso aí vocês podem utilizar para qualquer grade que vocês forem fazer não só para assistir em gols ok meu bank está confortável também mas não tem um porto seguro aí que está o foco você mesmo até falou preciso criar mais consistência na grade de um dólar quando você veio conversar comigo que você me falou isso e a realidade é que se você quer criar consistência numa grade você precisa volumar nela por exemplo no 25 cent eu fiz em torno de mil jogos com um ROI excelente e eu virei e falei eu nunca mais quebro no PS por que eu nunca mais quebro? porque eu sempre sei que ali eu ganho dinheiro e saber disso te dá confiança para a grade acima você vai para a grade acima com muito mais confiança muito mais seguro porque insegurança é uma pedida para o game não se adequar vocês mesmos devem estar pensando assim quando eu jogo inseguro as coisas não encaixam então muito do poker atual é voltado para a confiança de game então procurem ter isso ok criem esse porto seguro o mais rápido possível porque assim que vocês encontrarem ele vocês vão ter a certeza que vocês não quebram mais e você saber que não quebra mais você pode dar tchau e bença para esses grupos de patrocínio porque tipo foda-se eu não vou precisar disso aqui nunca mais tá ligado? então nada contra patrocínios em si e tal mas para nós para quem está fazendo um curso é porque não quer pegar patrocínio então mais ou menos é essa a pegada deixo bem claro aí monte sua gestão de sugestão financeira de acordo com o que? com o seu mindset e com a sua grade o que seria seu mindset? 27 sua confiança sua questão ali de bater realmente o field e com essa grade e com o seu porto seguro você monta toda a sua gestão ok eu consegui fazer um volume bônus 25 e 50 cent pode até ser neles meu porto seguro pode ser nada impede o 25 cent é muito fácil é a grade mais fácil do PS e cá para nós por ser tão fácil é o primeiro porto seguro da grande maioria foi o meu primeiro hoje um dólar para mim um dólar 180 players e um em 50 180 players 90 players é uma grade que eu utilizo para nivelamento de BR então é o que eu utilizava antigamente com 25 cent então cá para nós a gente vai subir no degrau pensa só daqui a pouco meu porto seguro é o 4,50 aí depois de um tempo você vira meu porto seguro agora já é sitting goals micro e low olha que sonho então enfim tem que traçar seus planos e correr atrás deles ok qual um volume legal por mês preciso ter no 25 cent para saber se sou lucrativo ou não velho em geral qualquer qualquer estrutura fixa né seja 45 players 90 players a gente precisa de pelo menos uns 500 jogos para ter uma ideia né de longo prazo no 25 cent por exemplo eu fiz 3 mil jogos só que se for pegar desses 3 mil jogos eu fiz uns 1.500 a 2 mil em um mês e meio dois meses porque eu fazia sei lá 45 40 telas simultâneas o tempo inteiro então mas em geral pelo menos uns 500 games para ter uma ideia não necessariamente precisa ser no 1 mês você não precisa correr para fazer isso eu acho que você tem que fazer bem feito o 25 cent é uma escola lá você pode testar as coisas que você aprende na aula então vai com calma gradativamente aumentando o volume e vai chegar um momento que você vai falar assim pronto agora eu posso colocar mais tela meu game está encaixado vamos ver se eu vou conseguir bater esse limite mesmo se eu vou criar esse porto seguro batendo isso aí você vai subindo de grade é melhor começar nos 45 players e ir aumentando eu particularmente acho que para quem estiver começando querendo criar esse porto seguro não abra só 45 players do 25 cent abra os 45 e 90 players porque nos 90 players você vai ter mais tempo para pensar porque os blinds são de 15 minutos e nos 45 players também é tranquilo de jogar porque o field é fácil e você vai conseguir fazer um bom volume de jogo beleza sobre gestão de bankroll é mais ou menos isso eu não vou ficar querendo prolongar muito aqui porque não é um conteúdo muito novo para vocês eu acredito que essas gestões vocês conheçam mas esse esse feeling e esse gatilho de porto seguro de stop loss de planejamento de move up e move down talvez possa ser um pouco mais novo para vocês e que para nós é o ponto mais chave sobre gestão de bankroll ok e aí a gente vai chegar agora em algumas questões de linha de raciocínio que vocês precisam utilizar é um conteúdo que vai abranger o iniciante até o reg ali que está começando que é um pouco mais intermediário pré flop como eu disse para vocês no início é a maior frequência do jogo a gente sempre vai trabalhar da maior frequência para menor considerando um modo genérico onde existe pré flop e pós flop a gente vai trabalhar mais o pré flop para depois trabalhar o pós flop ok então beleza eu deixei bem claro algumas coisas chegando em gap antes de realizar uma ação não pense somente nas duas cartas para quem acompanha o grupo de estudos hoje viu muito bem essa questão de pensar no que você tem em real nas suas duas cartas no range do vilão e no range que o vilão pensa que você tem esse tipo de raciocínio vai elevar o seu nível de pensamento então recapitulando você tem que olhar para as suas cartas saber o que você tem tem que pensar o que o vilão tem tem que pensar o que o vilão pensa que você tem o que o vilão pensa que você tem é o nosso percebe range o que o vilão tem é o range que a gente vai traçar para o vilão e o que a gente tem é o nosso range real ok por que você tem que pensar nisso pré-flop porque não vai adiantar você chegar no river e querer representar um range que pré-flop você não utilizou você está lá no river e quer representar um azaz mas você não tribetou o pré-flop ou seja você não vai ter azaz na cabeça do vilão ou então você está lá no river que é representar um full house sendo que por exemplo num bordo mega seco você sebetou flop o maior exemplo claro que tem é por exemplo você tem lá azaz e vem no flop az dois e quatro e você sebeta tipo assim você não extrai de porra nenhuma tá ligado então tem que traçar sempre o nosso per-save range e traçar o range do vilão né coisas que vocês tem que aliar em conjunto a tudo isso saber avaliar size bet a size bet vocês tem que entender que a maior parte das manipulações de size bet influenciam no range que o vilão tem então eu estou dando várias dicas do que vocês precisam entender pré-flop lógico isso aqui é uma linha de raciocínio eu não estou aprofundando em nada disso a nossa primeira aula é para trazer um padrão de leak finder que é onde no conjunto geral o que as pessoas costumam errar né então elas erram no range do vilão erram em não pensar no que o vilão está pensando que a gente tem erram em não considerar o nosso range real erram em não olhar a questão de size bet para reavaliar o range né e deixei mais alguns exemplos aí junto né com com esse material escrito eu procuro não ler muito é os slides porque os slides vão ser passados para vocês então lá corre se ficar alguma dúvida vocês podem ou mandar no chat de dúvidas ou no próprio privado que a gente troca uma ideia ok e aí que vai a importância de ter foco um dos meninos até mandou mais cedo depois que coloquei mais foco no jogo ficou mais engrenado o meu game porque pensa só se você está jogando lá vendo um vídeo no youtube mexendo no facebook com o whatsapp aberto e com 6 7 telas jogando será mesmo que você vai conseguir mapear o range do vilão pensar no que que o vilão pensa que você tem e analisar size e bet isso aí com actions rápidos você tem 30 segundos para fazer uma ação então você tem que estar com foco máximo em early game middle game late game principalmente na reta ok então prestem real atenção disso se você está jogando tela demais exemplo mais claro possível que tem também você está lá jogando sei lá 17 telas mas você não tinha conforto com isso e aí você está naquela clicação de botão e aí vem uma action importante e você já nem sabe como é que foi o pré flop dela como que foi o flop e aí tipo você chega num river e você nem lembra se o cara te tribetou ou não então tipo isso aí não pode acontecer isso aí não pode acontecer mesmo para quem tem muita dificuldade com isso se não me engano o star helper faz isso e o table ninja também que eles colocam uma legenda do que aconteceu em cada mão tipo bolinha foi em raise x é check para a ação que o velão fez em cada street tipo assim eu particularmente não vejo necessidade de vocês utilizarem isso porque eu creio que vocês conseguem fazer isso aí simplesmente tendo o foco máximo mesmo mas às vezes se tiver muita dificuldade vocês podem utilizar o software de apoio deixei um resumão do plano de ação ver como que a ação vai chegar para a gente mapear o range do vilão e em conjunto mapear o nosso range o range que a gente quer que o vilão pense que a gente tenha lembrar de vincular tudo isso a posição do jogador tanto a nossa como a do vilão caso tenha call visualizar o range de call caso tenha tribet visualizar o range de tribet e aliar todas as informações apresentadas com a size bet esse é o resumão de uma linha pré-flop uma linha de raciocínio mas Bernardo e pós-flop pós-flop vai complicar minha vida vamos para o pós-flop agora antes de eu falar do pós-flop eu quero deixar bem claro porque tem um cubo mágico não sei se vocês tem algum ritual antes de começar a grindar na real a única dica que eu dou para todos realmente seguirem nunca comecem a jogar logo já quando acordam acordar sentar no pc e começar a jogar não em geral a mente precisa de um pouco de aquecimento nem que seja tipo parar um tempo para ver uma televisão para a mente dar uma despertada beleza mas como regra que não seja essa é importante vocês criarem uma maneira de ficar mais pronto mais alerta para o gringo comigo em específico eu utilizo muito do cubo mágico inicialmente eu usava esse 3x3 aí ficou muito fácil aí eu comprei um 4x4 aí ficou muito fácil aí eu estou no 5x5 e eu o que eu faço para saber se minha mente está em ordem se minha mente está pronta para ir para o grind eu tenho tempo para fazer para conseguir resolver cada cubo mágico eu pego o cubo mágico e olha por exemplo um de 3x3 eu faço ele mais ou menos de 1 minuto e 20 a 1 minuto e 40 se eu demorar mais do que isso com certeza eu vou ter que fazer de novo até eu conseguir colocar dentro do prazo padrão aí beleza eu posso iniciar o grind o de 4x4 eu já demoro um pouco mais o de 5x5 ainda está um pouco complicado mas essa é a minha metodologia vocês podem criar qualquer uma que vocês veem que minha mente ficou mais aquecida é tipo jogar bola a gente aquece para depois ir para o grind beleza então por isso que eu gosto de trazer um pouco de material assim né porque eu acho que quando a gente não aquece a mente as primeiras mãos vão descer erradas é tipo é tipo beber aquela pinga a primeira desce ruim demais entendeu então criem os seus próprios gatitos Bernardo faz toda a diferença eu jogo sempre meia hora de xadrez antes percebi que o raciocínio fica bem melhor exato cada um vai ter uma linha né não precisa ser exatamente as que a gente está falando mas é bem importante vocês criarem certos rituais ok mas sobre o pós-flop e aqui a maior dica que eu dou também sobre cubo mágico e qualquer outro exercício assim em específico para o cubo mágico quando a gente erra por exemplo um movimento aquele erro interfere em todo o cubo e o mesmo vale para uma mão de púquer quando a gente erra um pré-flop o nosso pós-flop ele vai ficar desajustado o mesmo vale por exemplo destrinchando mais se eu erro no flop por exemplo mando uma c-bet quando não devia provavelmente eu vou poder ter dificuldades no turn no river então enfim são coisas que a gente acaba percebendo que tem muita familiarização com púquer ok eu analiso as mãos que só eu vejo no dia anterior antes de grindar também é muito nice muito nice eu ultimamente além da questão do cubo mágico como tem o nosso grupo de dúvidas eu utilizo as mãos que vocês mandaram como dúvida para fazer análises também e também me dar um pouco mais de aquecimento mental beleza mas sobre o pós-flop eu deixei aí tudo que vocês tem que perguntar se perguntar quando vocês estiverem jogando pós-flop tá verdade é muita pergunta como é que eu vou responder isso tudo em 10 segundos rapidinho você consegue responder tudo isso desde que você treine porque qual que é o range do vilão a gente já tinha traçado pré-flop então já pelo menos uma ideia a gente tem desse range do que eu tô ganhando e do que eu tô perdendo também é fácil qual que o range qual o range que o vilão pensa que eu tenho também a gente já traçou antes jogando por valor se eu tô numa linha de valor qual que é o range que eu quero que o vilão se mantenha afinal de contas jogando por valor eu quero que mãos piores que a minha continuem dando call jogando por left quais mãos eu consigo foldar ou seja quais mãos melhores eu consigo foldar respondendo essas primeiras perguntas o pós-flop vai ficar muito mais fácil isso aí vai valer pro flop pro turn e pro river beleza quanto mais análise vocês fizerem mais vocês vão treinar isso e aí às vezes na maior parte nem é às vezes na maior parte dos cenários você vai acabar lembrando de uma situação parecida e aí vai ficar mais fácil você jogar o game lá na hora você analisa uma mão hoje daqui a dois dias você pegar uma situação que é igual os range são iguais então fica mais tranquilo vamos ver aqui eu uso a HUD fica bem mais fácil de analisar também a HUD ajuda muito mas tem que se perguntar sempre todas essas perguntas porque se você não por exemplo jogando por valor e jogando por blefe essas duas perguntas vocês tem que se fazer sempre porque que a maior parte dos erros do pessoal recreativo iniciante regue iniciante é em valor e blefe porque não se faz essas perguntas o cara lá tá com as e rei em um bordo que veio as dois e três e tipo no range do vilão não tem as nenhum aí ele se beta isso aí por valor sendo que não extrai de nada e aí tipo as mãos de valor ele não consegue extrair e as mãos de blefe ele não consegue fazer mão nenhuma melhor foldar e o pior de tudo quando ele transforma valor em blefe então tipo errar valor em blefe é porque você não está pensando no jogo de forma completa ok deixe de extra ainda analisar o SPR e a size bet a chance de conseguir um showdown e quais que são os runouts favoráveis e não favoráveis quem viu o grupo de estudo viu que eu faço isso aí com uma naturalidade muito tranquila que a própria questão do floating lá que eu mostrei algumas mãos que eu flotei o cara eu falei ó se vier por exemplo tais cartas no turn vale a pena flotar o cara mas se vier outras eu já vou tender mais a desligar a mão né e isso tudo incluindo a questão de SPR questão de size bet e a nossa própria chance de chegar no showdown valor beleza pra quem tiver dúvida sobre SPR galera se não sabe o que é isso pergunta agora de uma vez pra gente não passar pro próximo slide com dúvida ok porque eu sei que alguns conceitos aí pode ser que vocês não conheçam SPR em geral quase sempre que eu dou essa aula a galerinha pergunta mas o que é SPR mesmo é melhor perguntar do que ficar passando sem saber ok mas se ninguém mandou no chat acredito que todos estão com com esse conceito certinho ok e aí eu vou trazer em conjunto a maior malícia que vai se ter no pôquer e que até hoje não conseguiram tirar nem cair por terra linhas de raciocínio que são extras são os teoremas talvez alguns de vocês já viram isso talvez não acredito que a grande maioria nunca viu isso mas existem algumas teorias dentro do pôquer que nunca foram refutadas por exemplo teorema fundamental do pôquer todas as vezes que você joga uma mão de forma diferente da forma que você jogaria caso pudesse ver as cartas de todos os outros oponentes eles ganham e cada vez que você joga a sua mão como se você pudesse ver as mãos deles você ganha o que isso está querendo dizer em resumo a teoria fundamental do pôquer ela diz que quando você está jogando vendo as cartas do vilão ou não você tem que jogar da mesma forma tipo assim é a questão de leitura de range você pode não estar vendo aquilo não está vendo as duas cartas mas você tem uma ideia do que é aquilo se você tem uma ideia do que é aquilo você simplesmente tem um plano se você está seguindo esse plano você consegue estar dentro da teoria fundamental do pôquer o problema é quando você não tem um plano você não está pensando em range não está pensando em size em spr em nada do gênero você aí acaba fugindo desse teorema então prestem atenção porém esse teorema entre todos os outros é o que eu menos me apego porque tipo cá para nós todos vocês que estão aqui no curso eu vou bater de frente demais para vocês pensarem em range o tempo inteiro agora os outros teoremas são teoremas que por mais que eu fale vocês erram ok o mais importante de todos os outros eu vou colocar em ordem teorema de baluga não sei se já ouviram falar sobre isso depois até me deem um feedback se já leram sobre isso ou se vocês conhecem alguma coisa a respeito teorema de baluga ele é um dos mais famosos que tem ele não até hoje não chegou nem perto de ser refutado e o mais importante ele dá para usar de maneira reversa beleza então baluga galera é uma desgraça ele foi criado no cash game não foi em torneios nem em sitting goals no cash game ele era muito utilizado porque em geral o cash game é muito deep então tomar um baluga no cash game é bem comum que o cara vai te dar o callzinho ali no turn por achar que ainda tem algum certo valor mas o que esse teorema diz para a gente você deve fortemente reavaliar a força da sua mão quando ou sua mão com o par ou o que seja quando enfrentar um aumento no turn ou seja você foi lá mandou a bet tomou tri bet tem que reavaliar a força da sua mão em geral o baluga é simplesmente o seguinte você está lá jogando por valor seu ase rei aí você se beta o cara da call vem blank turn você manda outra e o cara te tri beta nesse momento você tem que parar e reavaliar a força da sua mão baluga ele é muito famoso e ele funciona muito de maneira reversa aqui nós estamos aprendendo como se a gente se a gente estivesse na situação de tomar um raise mas a gente pode usar o baluga contra recreativos onde o recreativo vai lá se beta a gente dá call aí ele manda segundo no turn e a gente aplica o baluga neles contra regras eles vão saber esses teoremas porém opa pulou contra regras eles vão saber os teoremas mas contra recreativos iniciantes eles não vão terceiro teorema e o segundo mais importante tri beta em bordo seco em geral é blefe exemplo claro tem um bordo lá rei rei três sendo que você era o agressor pré-flop vilão da check você vai ser beta esse bordo muito seco e o vilão vai e tri beta em geral nenhum rei vai te tri beta ali porque querendo ou não ele não extrai de nada então qualquer tri beta em um bordo muito seco é blefe é outro teorema que não conseguiram refutar até hoje e o teorema de zebu que é um pouco mais pra ajudar um pouco no seu mindset que é que nenhum jogador é capaz de desistir de um full house em qualquer rodada de apostas quando vocês perderem um full house galera podem se colocar dentro do teorema de zebu que é normal existe só um um fator que foi refutado dentro desse teorema que é em bordos é bordos duas vezes dobrados que é vem lá flop rei rei dois turn dobro dois e você tem um dois na mão e aí você consegue foldar ainda um full house mas em bordos que não sejam desse tipo um full house geralmente quando você perde é bem plausível sem nenhum problema ok deixei escrito aí que a gente vai analisar alguns booms eu já deixei eles separados onde a gente vai analisar um pouco desses teoremas e por último vou deixar por último os booms aqui é uma parte que eu quero trazer porque assim como aconteceu nas últimas aulas tinha gente que não sabia estudar né não sabia como estudar o game existem três maneiras de se estudar o jogo uma é fazendo review uma é aprendendo estudo teórico e a outra é estudo prático específico eu deixei tudo detalhado aí fazendo review se você tem a HUD usa ela caralho lá você vai treinar a sua interpretação de estatísticas não vem querer usar o Universal Replayer não usa HUD ok fazendo reviews você vai treinar o que a sua percepção em achar leaks as suas questões de range de open race size bets e leituras de range o estudo teórico já pega uma outra pegada que vai ser aprender coisas novas teorias novas ferramentas novas coisas novas que vão te fazer ter vantagem sobre o field e o estudo prático específico é estudar mãos específicas vou mandar os slides sim pode ficar tranquilo é estudo prático específico é simplesmente você pegar mãos específicas mas não as mãos ali que é tomou bad a mão que pô você tomou um suck out ali muito forte tipo a mão era mega standard não pega mãos que ou que tiveram potes muito grandes que foram decisivas ou mãos que teve showdown que se acertou o range do vilão e aí você montar uma análise em cima dessa mão pra explicar o porquê que se acertou o range dele nosso chat de dúvidas ele não é só simplesmente pra dúvidas é pra vocês utilizarem como análise de mãos você vai lá posta a sua mão e faz a sua análise eu vou ler a sua análise de repente eu posso acrescentar alguma coisa ou então tirar alguma coisa ou corrigir alguma coisa né mãos que teve showdown que se errou o range do vilão mãos de push pra saber se você tá chovando as mãos corretas mãos de blefe que passaram ou não né e bedes caso tenha alguma coisa que você possa de repente achar que poderia ter feito de diferente né pra vocês terem ideia eu vou estar mostrando pra vocês uma database que eu tô fazendo desde o início do curso de booms que eu separei da minha database né das minhas sessões pra eu trazer pra debate dentro do chat de análise lá de dúvidas né eu vou mostrar o tamanhozinho só que ela tá e a vantagem que a gente pode ter fazendo esse tipo de database ok mas isso eu mostro quando a gente for olhar os booms em conjunto galera eu trago algumas coisas sobre volume e qualidade que até uma das paradas que um dos meninos me mandou falou assim ó tem problema eu jogar de repente uma tela ou duas telas só nesse início não tem problema volume versus qualidade ele dita muita coisa quanto menor o volume maior a qualidade do nosso game que a gente vai poder ter um foco maior a gente vai poder de repente né ter um ROI maior né então nesse início eu não vou pedir pra vocês saírem jogando um mundo de telas procurem jogar menos telas mas com foco máximo pra vocês aplicarem o que estão aprendendo de repente se tiver alguma mão que teve dúvida já pegar ela na hora lá separar né pra poder tirar dúvida enfim caminhar o máximo de booms lá no nosso chat monte uma rotina de grind que vai te favorecer realmente não adianta igual o próprio Levi tava pecando um pouco nisso em uma das sessões ele pegou pra estudar ele ficou estudando seis horas seguidas e foi pro grind e quando ele foi pro grind ele viu que já tava cansado então vocês tem que montar uma rotina de grind que favoreça realmente vocês né que tipo vocês tenham ali um tempozinho de aquecimento um tempo de grind um tempo de revisão eu não vou montar isso pra vocês também porque eu acho que não é não é o meu papel eu não sei como é que é a rotina de cada um mas vocês tem que se adaptar e criar uma rotina própria beleza e quando pegar uma reta que paga bem por exemplo uma coisa que eu que eu pecava muito no samba eu demorei muito pra aprender é que tipo por exemplo eu tava lá num domingão e aí eu pego reta do big 11 aí eu tô lá 50 left do big 11 e aí eu tipo eu tava com 6 telas e aí eu começo a abrir mais telas pra ficar ali com 8 ou 10 telas pra ter action ao invés de focar nessa tela que paga muito bem então quando vocês pegarem uma tela muito boa por exemplo em sitting goal você tá lá na FT dos 180 players não foca não vai abrir mais telas assim agora não foca nela vai lá joga aquela tela em alto nível porque ali vai tá seu ROI então diminui o número de telas pra aumentar o foco quando for necessário ok essas são as dicas que eu vou dar sobre volume e qualidade de game ok e por último pra gente fechar aqui né a questão de negativismo né uma coisa que eu deixo bem clara quando a gente tá com um mindset fraco um mindset que não ajuda muito a gente é nós podemos temos uma tendência a achar que as coisas vão continuar dando errado né por isso que eu gosto de trazer muito a questão do porto seguro porque lá nesse porto seguro vocês sabem que as coisas dão certo então vocês podem voltar lá e recuperar isso e voltar pra um mindset forte né porque o negativismo é o seguinte galera quando você começa a pedir carta do vilão quando você começa a achar que não tá vindo carta nenhuma ou então quando vem carta as coisas não dão certo você só toma bad todas as suas memórias visuais vão virar em torno de coisas ruins e com isso você começa a jogar de maneira mais incorreta porque você quer fazer algo de diferente aquilo não tá dando certo e aí tipo você vai começando a jogar errado então procurem trabalhar pra não cair nesse negativismo ok é manter ali um game pelo menos B game né tendendo pra A game nunca cair no nosso C game o C game seria esse mindset mais fraco né e em geral se você se apega muito a memória visual de coisas ruins você vai acabar bitolando e seu gráfico vai virar uma ladeira então procure lá beleza tá tomando muita bad começa a notar as bads que você dá também né começa a separar as mãos que você jogou muito bem as mãos que você extraiu pra caramba aquele hero call que você deu que deu certo pra aumentar sua confiança negativismo é um problema muito grave porque a galera quando tá nessa nessa onda de negativismo em geral existem dois perfis um é aquele cara que começa a abrir tela pra caramba pra ver se a variância diminui sendo que o cara já tá numa ladeira pesada pensando que tá tudo dando errado e aí a ladeira só se torna pior ainda e o segundo perfil é o cara que começa a não ter prazer em jogar e cá pra nós o vôquer em si seja por hobby ou por profissão ele tem que ser uma coisa que deixa a gente feliz isso não importa tanto a questão do dinheiro tem que ser uma parada que faz bem você tem que ir pro jogo com vontade mesmo de jogar e as vezes a gente tá indo pro jogo pela obrigação muitas das vezes quando a gente tá dentro desse perfil a gente não tá indo grindar porque a gente quer a gente tá indo grindar porque a gente eu vou jogar aqui nem sei por que já nem tá me dando prazer jogar mas eu vou e aí as coisas costumam não dar certo mesmo eu fiz isso uma vez que tomava tanta bad que eu comecei a anotar as bads que eu tomava e dava anotei sem mãos e deu 50 50 pra cada fiquei muito mais relaxado mentalmente depois disso exato é por aí mesmo parece até bacana eu comentar isso porque eu sei que parece um conteúdo de aula simples né e que pra nós é simples o problema é que não tem ninguém que te fale isso ninguém que confirme algumas coisas pra você né e o fato de não ter alguém pra te confirmar essas paradas faz a gente não seguir às vezes então por isso que eu gosto de trazer um conteúdo que lógico trazer o máximo de formações novas e afirmar aquelas que são necessárias mesmo mesmo que sejam mais simples que é essa questão de bads questões de volume versus qualidade então são os detalhes fechando todos os pontos ok aqui por último essa parada aqui é mais pra pra vocês mesmos mentalizarem não precisa mandar nada no chat mas é uma coisa que eu quero que vocês tenham como meta aqui tá como até o fim do curso né pra quem vai continuar até o final mas pra quem tá fazendo um intensivo mesmo o que vocês tem como meta nesse médio prazo né e curto prazo entre aspas fazendo o curso vocês querem atingir X dólares ou então vocês querem ter um ROE X enfim criem seus objetivos pra quando vocês finalizarem esse intensivo por exemplo vocês começarem a traçar os próximos né às vezes o seu objetivo com esse intensivo não é nem só a questão de ganhar determinado dinheiro mas é de lapidar os conceitos que faltam no meu jogo aprender coisas novas mesmo então tipo às vezes meu objetivo pode ser assim dominar realmente o late game ou então dominar as questões de ferramentas dominar o PT4 então criem seus próprios objetivos tá ok isso aqui é uma coisa só pra vocês mentalizarem mesmo cada um vai ter o seu então não tem muito que eu possa falar a respeito beleza é nem precisava ter fechado aqui não era só ter colocado aqui e agora nós vamos olhar aí algumas bizarrices que aconteceram que são três booms só pra gente debater beleza que são mãos que algumas exemplificam as os teoremas que foram passados e outras é que vão refutar de repente alguns conceitos automatizados vamos lá bom o azidama aqui eu não vou ficar prolongando muito a análise passando a bola pra vocês porque o foco maior aqui é mostrar que o teorema esse teorema dessa mão que é o baluga ele tá muito claro na cabeça aqui do pessoal então se liguem aqui o que é o baluga em resumo o baluga é quando a gente toma um aumento ou um reaumento no turn e a gente é o agressor ok aqui o cross o cross é um aluno aluno meu que tá fazendo o curso também infelizmente não tá aí hoje eu acho às vezes tá eu nem sei mas eu acho que não tá não mas ele abriu o raise ok tomou um call vem um bordo baixinho sem problemas se bem que eu nem sei se esse aqui é o baluga meu acho que esse aqui não é o baluga não essa mão aqui é bem interessante o cross resolveu se betar nesse tipo de cenário aqui eu não vou se betar 100% das vezes porém quando eu se betar eu nunca vou fazer uma size baixa assim se eu tenho 8, 8, 9, 9, 10, 10 eu iria fazer bem mais alto se eu tenho vala, vala, dama, dama rei, rei, azaz eu também iria fazer mais alto então tipo essa size aqui não representa porra nenhuma beleza então aqui ou você vai de check ou você faz uma size que seja coerente vilão deu call ok aí vem o as o as achamos valor sonho o cross vai e manda outra aqui eu já não acho tão ruim a size dele e aí tomou o baluga a questão é todas as vezes que isso acontecer o que eu preciso fazer reavaliar fortemente a força da nossa mão do que que eu tô ganhando aí nessa mão eu tô ganhando de sei lá um as e vala que me flutou posso um as e 10 também posso as e 9 eu já não vejo muito tô ganhando de 2 combos de mão do que que eu tô perdendo 3, 3 7, 7 4, 4 as e 3 as e 7 e as e 4 flush draw não volta porque seria muito negar a equidade né aqui era só call pra realizar a equidade então aqui eu tô ganhando 2 combos de mão e perdendo de 4 nesse momento quando ele me volta aqui até num cenário assim hipotético eu poderia até dar esse call mas já sabendo que talvez eu não esteja ganhando essa mão e aí vem um 5 que cá pra nós não muda porra nenhuma eu vou de check e o vilão chova nesse momento as e vala as e 10 checka behind então eu não tô ganhando de nada e aí tomou o baluga o cara tinha 7x7 por isso que o baluga é importante vocês visualizarem não visualizarem por conta de ranges em si né mas terem em mente que quando vocês tomam um check raise turn ou sei lá um reaumento só no turn às vezes com mais vilões vocês tem que se comprometer a reavaliar a força da sua mão será que minha mão é realmente tão forte né nesse river aqui é muito fold muito fold mesmo né então o baluga tá muito presente dentro do game o que vocês tem que saber o que que é o baluga né e de repente conseguir foldar né porque eu sei que a mão pesa pra dar call mas tem que foldar é bom dar um blefe baluga ou o vilão tende a ir pro showdown mesmo velho a questão de dar o baluga por blefe eu acho ok né considerando considerando se colocando no perfil do vilão né na posição do vilão mas sempre lembrar contra quem que você tá jogando porque por exemplo se você tá blefando um baluga né só vai funcionar contra reg se o vilão é bebe mental ele não vai foldar ou então se ele é iniciante recreativo não vai adiantar então você tem que saber contra quem que você tá lidando se é um reg muito bom beleza né já vai ser mais tranquilo se é um reg bom vai ser ok ali mas frequência pequena que você pode fazer isso reg iniciante pra baixo já não acho que vale a pena porque os caras assim como vocês tem dificuldade pra foldar eles não vão foldar também beleza então priorizar o baluga quando for valor mesmo ok mas em geral essa mão é mais pra exemplificar que os teoremas existem mesmo vamos pra próxima mão bom essa mão aqui também é mega interessante é uma mão minha onde eu resolvi esquisar tudo aqui eu acho ok esquisar pra jogar contra um vilão só quase reitar dentro do meu range de squeeze tomei call e aí vem um bordo mega bosta né eu vou tentar narrar pra vocês o que vocês iriam pensar e fazer a carapuça vai servir pra alguns pra outros nem tanto né mas ao final da mão que é coisa que vocês mandam feedback e falam assim é eu teria perdido o torneio sei lá algo do gênero ok bom vilão aqui se não me engano deu check e dentro do range que defende a tribete tem muita dama muito valete então não adianta muito eu blefar aqui eu vou tomar muito primeiro call então como eu vou tomar muito primeiro call eu prefiro ir de check aqui e realizar minha equidade aí vem o as o as me dá um pouco de valor só que se eu saio betando e tomo volta eu tenho que foldar essa mão eu não quero foldar meu as né eu realmente tenho valor só que se eu tomo check raise check raise não né se eu tomo tribete nenhuma mão pior vai fazer isso então aqui eu prefiro valorizar o que? o meu showdown né meu showdown valor então vou de check vilão da check behind e aí vem o rei que continua ficando uma bosta pra betar porque se eu betar e o vilão betar tribetar ele tem valete no range e aí o que eu faço? vou de check de novo e o vilão da check behind e acabou que eu puxei a mão mas vocês conseguem visualizar aí ó nesse tipo de mão que pensar em range facilita suas ações? o fato de eu ter tribetado deixa muita margem pra ter valete no range do cara dama no range do cara então não vale a pena ser betar flop quando eu acho o valor se eu betar e o vilão tribetar eu tenho que foldar então vai ser uma mão difícil de se jogar e no de bet então eu prefiro de check pra poder dar call quando vem o rei continua tendo muito valete no range do cara vai adiantar eu betar pra de repente se o vilão tribetar eu ter que foldar? também não então linha de check uma linha inteira por valor ah, mas você jogou por valor e no de check? sim é até uma dúvida que o levy tinha que o levy falava assim ah, eu fui de check por blefe não existe nenhuma linha que se vá de check por blefe todas as suas linhas de blefe você quer que mãos melhores do que a sua foldem se você quer que mãos melhores do que a sua foldem você tem que betar senão ninguém vai foldar beleza? mas o cara com vala não betaria no flop? eu acredito que não qual valete que betaria flop? só um dama valete de repente entendeu? mesmo nesse nível de torneio tá ligado? só que é early game né velho tipo assim não vou querer me envolver num spot difícil em early game early game eu jogo mais ali uma parte mais standard e uns 20% fugindo do padrão que são o tribet light o floating né mas não dá pegar como regra né a questão do nível dos jogadores do torneio e tal até porque se o cara é muito muito retardado mental por exemplo ele tem sei lá o próprio dama valete ele poderia betar eu iria dar o primeiro call iria acertar o as eu iria de check ele iria de check behind iria vir um rei eu iria de check ele iria betar eu iria foldar então tipo entre todas as linhas possíveis eu prefiro jogar a minha linha do as de rei por inteiro como valor né a linha mais fácil de se jogar e quando eu tô principalmente nessas esses early games aí com certeza esse early game por exemplo eu devia estar com 16 telas jogando eu não vou querer me envolver em potes grandes que sejam difíceis de jogar com 16 telas porque vai ser muito difícil eu conseguir ter foco ali pra fazer uma análise muito perfeita de ranges pra me favorecer então eu jogo a linha mais tranquila a linha mais simples possível beleza mas esse tipo de mão eu sei que a grande maioria ia meter ficha no pano e se tomasse volta ia falar assim ah foda-se o cara tem o valete a bota tela e mala porém a gente não pode pensar assim de 1 em 50 em 1 em 50 que a gente joga 5 a gente vê virou uma bola de neve e a última mão da nossa intensiva de hoje pra gente finalizar um azaz um azaz sonho essa mão também é bem tranquilaça o vilão abriu 5x o que vocês fazem aí galera essa eu vou passar pra vocês aí pra ver como é que vocês estão jogando o topo do topo do range mandem pra mim no chat aí eu vou até dar um timezinho pra vocês responder eu acho que é detalhes que valem a pena vocês entenderem e principalmente pra vocês conseguirem extrair sempre o máximo beleza então mandem pra mim no chat aí o que vocês fazem com esse azaz eu acredito que a maioria vai tributar a questão aí é como vai jogar essa mão sizes e afins então mandem pra mim no chat eu vou esperar vocês responderem eu faço um raise de 3x mesmo achando que pelo 5x dele ele pagaria a win beleza alguém vai numa linha diferente galera tribete de 250 tá ok bom primeira coisa o assis falou tribete de 400 vamos concordar comigo que quanto maior a size de tribete por exemplo a do assis com certeza se o cara paga 400 ele paga seu show o cara não vai dar call ali em 400 ali com range marginal entendeu pra quem faz 250 também é pouco porque você tá fora de posição mas com azaz tudo bem e a análise que o Pedro fez ah eu passo o raise de 3x da size do vilão mesmo achando que pelo 5x dele ele pagaria a win é bem coerente né o que você pode fazer quando você vê esse cenário shark scope galera vai no shark scope ver a finalização precoce aí do cavalo simplesmente manda tudo se for alto galera ah o cara tem 10% de finalização precoce chove GL ah o cara tem 2% de finalização precoce vamos na linha padrão faz aí 3x aí tranquilão beleza mas em geral utilizem o shark scope de maneira inteligente essa mão aqui é uma linha de polarização pré flop né aqui ó eu simplesmente chovei eu tinha informação que o cara tinha finalização precoce alta o cara me deu call aí com alguma bizarrice e caiu do torneio então tipo utilizem as informações que vocês tem pra ser algo que seja útil realmente pra vocês ganharem grana tá ok é dar o call e deixar ele se afundar é bom depende muito cara eu particularmente é quando eu vejo um vilão abrindo 5x eu já tendo a pensar que o cara é bem spill então tipo se eu tribetar ali 250 300 ele vai chovar o 8x8 dele ele vai chovar o as e rei então eu prefiro só simplesmente mandar bala lá chovar e pronto como funciona esse tipo de como funciona essa info de cair precoce no shark você vem no shark aqui finalização precoce cadê aqui ó finalização precoce o que que essa finalização precoce quer dizer pra nós que esse cara específico aqui no caso eu eu caio entre os 10% primeiros do field cerca de 2% das vezes ou seja dos meus 3 mil jogos em 2% deles eu caí entre os 10% primeiros do field então tipo essa é a primeira delimitação sobre early game e finalização precoce você ainda pode utilizar também finalização precoce pra mediano ok quanto é considerado alto pra eu ter uma base se ela é precoce ou não em geral vocês vão ter aula de early game lá eu vou estar trazendo isso mais detalhado mas a finalização precoce a meta nossa é ficar abaixo de 4% quanto menor melhor de 4% a 6% padrão acima de 6% já tá um pouco alto de 9% pra cima eu já considero que o cara já tem um early game bem desajustado isso para City Gold pra MTTs isso não é regra ok é cara bom não faz 5x aí eu tribeto sempre ele vai atolar bastante coisa alto é acima de 5% de 4 a 6% ainda tá ok tá tolerável lembrando que a nossa meta é ficar abaixo dos 4 né mas acima de 6 já é um pouco desajustado acima de 9 eu já considero que o cara tenha a finalização precoce bem alta ok em geral a grande maior parte dos jogadores aí do curso enfim de regs né vão tá aí dentro dessa margem aí de 3 a 5% ok mas isso aqui eu vou trazer mais detalhado pra vocês na aula de early game então fiquem tranquilos em relação a isso pra gente fechar a aula de hoje eu quero só mostrar a minha querida database que começou no início do curso e pra vocês verem como ela tá pequenininha são mãos que ou vão estar nos exercícios da apostila ou vão estar dentro do grupo de dúvidas tem só um pouquinho aí e eu coloco bem detalhado possibilidade de forbet de chover se o vilão for agro reestil ou call SPR linha de valor com as as encaixando o SPR probe turn enfim coloco tudo detalhado e é muita mão e eu aconselho fortemente vocês a estarem começando a fazer isso isso aí vai virar um material de estudo pra vocês futuramente né pô eu quero estudar uma mão às vezes uma mão passada mesmo vou lá abro uma mão aqui só pra fazer uma análise sobre ela e tal trazer um pouco de bagagem aquecer minha cabeça pronto então isso aqui ó tudo é desde quando o curso começou do dia 19 do mês passado beleza e é algo que ajuda tanto pra mim como pra vocês estão fazendo aí porque boa parte dessas mãos eu mando lá no análise e dúvidas pra vocês debaterem pra ver como vocês jogariam e depois eu dou a minha análise também beleza então pra vocês que estão agora fazendo intensivo realmente recomendo que vocês comecem a fazer isso caso vocês não queiram guardar o boom eu tô preferindo guardar o boom porque nos breaks eu vou lá salvo e eu deixo específico porque eu guardei porque tem jeito de separar pela HUD você vai lá e coloca lá marca ela dá uma tag pra mão o problema é que às vezes você não vai saber o porquê que você marcou ela então com o boom eu tenho achado mais organizado mas vocês podem usar a HUD também pra isso ok bom galera pra aula de hoje em específico é isso né é uma aula um pouco mais enxuta eu torço pra terem que ter assim trazendo um pouco de informação a mais pra vocês questões de porto seguro gestão de bankroll qualidade de game versus volume questão de negativismo também bem importante enfim tudo que a gente tratou aqui eu acho que tem muitos gatilhos que fogem um pouco ao que todo mundo conhece né vocês conseguem acrescentar acrescentar mais informação depois dessa aula é realmente as aulas são mais dinâmicas por isso que eu peço muito pra vocês participarem é mandando as mensagens no chat é torço pra continuar assim ok essa semana vai ser bem bem intensa muita informação nova então aproveitem ao máximo tô sempre à disposição de vocês vou deixar aí uns minutinhos pra qualquer dúvida que caso vocês tenham tenham né pra mandar e responder o chat onde vão ficar esses slides eu vou mandar pra vocês no privado pra todos que estão participando do intensivo eu vou estar mandando esse slide é e aí ao final do domingo né da última aula eu mando o resumo de todas todas as aulas o resumo escrito que aí tem tudo que foi falado nas aulas só que de forma escrita até hoje ok tem o horário das próximas aulas amanhã vai ser no mesmo horário né às 21h30 22h se não me engano a gente vai ter que colocar na não sei se é na quarta eu acho que é na quarta não é na quinta ou na sexta no geral de segunda a quarta vai ser nesse horário de 21h30 22h na quinta e na sexta a gente tá pensando principalmente na sexta eu vou colocar um pouco mais cedo na sexta por volta de 6h ou 7h por conta o pessoal sai na sexta e tudo mais né então a gente tá pensando em colocar mais ou menos esse horário na quinta ainda não fechei a quinta em si mas com certeza vai ficar dentro desse padrão e sábado e domingo tô pensando em trazer ao invés do horário pós-almoço trazer pra de manhã trazer ali pra 10h 9, 10h porque aí a galera fica livre beleza pra grindar o resto do dia tá ok mas caso a gente tenha algum problema com horário ou coisa do gênero me contata no discord lá a gente troca uma ideia e eu tento dar uma remanejada aí pra ser bom pra todo mundo as aulas não são gravadas mas é aquela coisa vou deixar bem claro isso aí na real as aulas todas são gravadas só que nenhuma aula eu deixo disponível pra aluno ver igual no curso passado eu tive problema com pirataria não que eu ache que vocês vão fazer isso mas ano passado ano retrasado vazou o conteúdo e aí até hoje mercado livre lá me notificando por gente vendendo meu curso mas tudo bem lá aconteceu aqui o que eu vou pedir pra vocês durante o intensivo durante as aulas mesmo que vocês estão participando caso vocês queiram rever alguma aula caso vocês queiram algum conteúdo eu vi os slides lá mas algumas coisas ali eu não estou lembrando mesmo tem como eu dar uma revisada na aula não tem problema é só me contatar no privado eu passo o link lá do meu do meu drive pessoal e aí eu vou lá e repasso pra pessoa pra ela ver e tal não tem nenhum problema com isso porque assim eu crio um contato direto com a pessoa que está me pedindo ok eu só não vou deixar um por exemplo um portal de videoaulas aberto pra vocês poderem entrar o tempo inteiro porque existem muitos problemas envolvidos questão de acesso questão de próprio vazar conteúdo de outras pessoas ganharem conteúdo enfim são muitos problemas então eu procurei não focar nessa parte focar numa área mais ao vivo mesmo de contato direto estou 24 horas com vocês ali no Discord e pra quem realmente precisar de uma revisão de aula pode me solicitar ali no Discord não tenho problemas em me liberar tá ok é coisa só me falar tá ok mas do geral é isso pra hoje agora o plano é dar uma descansada amanhã grindar pesado né novamente pra a gente começar a aula de amanhã também no GAS amanhã se não me engano é Valor e Blef uma aula muito boa muito show de bola e aí vocês vão acabar percebendo que Valor e Blef é difícil demais pra quem tiver ainda dúvida sobre isso pergunta pro Levi o tanto que ele apanha de vez em quando com Valor e Blef então é uma das aulas mais importantes do curso então foquem bem nela tá ok mas caso não tenha mais nenhuma dúvida é a gente encerra por aqui é só queria pedir um feedback pra vocês é se não for pedir muito é se não me engano vai ser amanhã mas eu vou mandar o link da postagem no Discord que vai ser vou estar postando fazendo uma postagem na minha página sobre o intensivo sobre essa primeira aula então seria muito bacana se vocês pudessem dar esse feedback lá na página até pra fortalecer meu trabalho e também né pra eu caso tenha alguma coisa que possa melhorar eu já saber os pontos que são mais foco pra dar uma melhorada e coisas do gênero tá ok mas se eu mando lá o link vai ser amanhã mesmo hoje eu não vou não vou estar mexendo com isso mas se possível não esqueçam de dar esse feedback vou agradecer muito tá ok mas galera então é isso bom descanso aí pra vocês amanhã a gente tá de volta beleza então show de bola boa noite aí galera aquele abraço